Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso da ADAB Bahia 2024, que é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. A banca que irá elaborar a prova será a FGV e nessa aula eu vou falar sobre noções do navegador de internet Google Chrome. Se você não assistiu as aulas anteriores, onde eu falo de Windows 10 e também Excel 365, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. E se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca FGV e também provas anteriores da FGV dos últimos concursos que aconteceram em 2023 e 2024, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 77 80. Eu tenho um canal, na verdade tem um grupo também, né, do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu grupo do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso começaram dia 19 de fevereiro e vai até o dia 4 de abril. A prova objetiva será no dia 2 de junho. Nessa aula eu vou falar sobre noções do navegador de internet Google Chrome e dentro do assunto, que é o navegador Google Chrome, eu vou falar sobre os atalhos de teclado. Esse é o meu curso de informática, que está em produção da banca FGV, mas já está à venda. Você adquirindo ele, eu te envio materiais extras para você estar estudando também. Vamos lá, vamos falar aí sobre atalhos de teclado do navegador Google Chrome, que serve para outros navegadores também. Tem uma tecla no teclado do computador, que é a tecla Ctrl, que é CTRL. Essa tecla Ctrl, combinada com outras teclas, vai ter funções dentro do navegador. Então, vamos conhecer aqui, vamos conhecer, né, os principais atalhos de teclado dos navegadores com a tecla Ctrl. Ó, Ctrl A, Ctrl C e assim em diante. Ó, Ctrl A, selecionar tudo. Ctrl C, copiar. Ctrl D, favoritos. Ctrl F, pesquisar ou localizar. Ctrl H, histórico de navegação. Ctrl J, downloads. Ctrl N, nova janela. Ctrl O, abrir arquivo usando o navegador. Ctrl P, imprimir. Ctrl S, salvar página. Ctrl T, nova guia, nova aba. Ctrl V, colar. Ctrl W, fechar guia, fechar aba. Ctrl X, recortar. E Ctrl Z, desfazer. Existem outras teclas além dessas, só que aqui eu fiz um resumo. Eu também tenho uma pochila que está à venda com as principais teclas de atalho do Windows, do Word e dos navegadores. Pra adquirir, é só entrar em contato comigo também pelo WhatsApp. Ó, Ctrl A, selecionar tudo. Ctrl C, copiar. Ctrl D, favoritos. Ctrl F, pesquisar ou localizar. Ctrl H, histórico de navegação. Ctrl J, downloads. Ctrl N, nova janela. Ctrl O, abrir arquivo usando o navegador. Ctrl P, imprimir. Ctrl S, salvar página. Ctrl T, nova guia, nova aba. Ctrl V, colar. Ctrl W, fechar guia, fechar aba. Ctrl X, recortar. E Ctrl Z, desfazer. Vamos resolver questões da banca FGV falando sobre navegadores. E se você não é inscrito ainda no canal, não ativou o sininho também, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana. E lembrando, abaixo na descrição do vídeo vai ter o link das aulas anteriores caso você não tenha assistido. Primeira questão, da FGV de 2023. Ó, no seu trabalho, Maria recebeu um computador novo com o sistema operacional Microsoft Windows instalado. Para navegar pela internet em seu novo computador, Maria deve usar um browser, que quer dizer navegador, desenvolvido pela Microsoft. Ó, no seu trabalho, Maria recebeu um computador novo com o sistema operacional Microsoft Windows instalado. Para navegar pela internet em seu novo computador, Maria deve usar o browser, o navegador, desenvolvido pela Microsoft. Qual é o navegador que a Microsoft criou? Aí nós temos aqui, ó. Letra A. Edge, Safari, Firefox, Mozilla e Chrome. O Chrome, nós já sabíamos que é da Google. Então aqui tá errado. Aí tem esses quatro aqui acima, né? O navegador, né, que também é chamado de Browse, guarda essa palavra Browse, é a mesma coisa de navegador, criado pela Microsoft, é o Edge. Letra A. A Microsoft tem dois navegadores, o Edge e o Internet Explorer. Ó, o Safari é da Apple, Firefox é da Mozilla, que tá aqui embaixo. A Mozilla é uma empresa, Firefox é o programa, tá? O nome correto aqui do Firefox é Mozilla Firefox. Resposta correta, letra A. Analise a lista de aplicativos a seguir. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Windows Explorer, Windows Media Player. Assinale a opção que indica os aplicativos que podem ser utilizados como navegadores, browsers, na internet. Ó, qual item aqui só tem navegador? Ó, Google Chrome, navegador, Mozilla Firefox, navegador, Internet Explorer e também navegador. São três. Um, dois e três apenas. O Windows Explorer é um programa do Windows, tá? Que é um gerenciador de arquivos e pastas. E o Windows Media Play é um programa de vídeo e áudio também do Windows. Os únicos ali que são navegadores são um, dois e três. Fábio é o responsável por imprimir o conteúdo de algumas mensagens que recebe por webmail. Para agilizar seu trabalho e imprimir a página atual no Internet Explorer 11, Fábio deve usar as teclas. Ó, qual é a tecla de atalho para fazer impressão, né, de uma página da internet? F1, Alt, Enter, Ctrl, Shift, L, Ctrl, P ou Ctrl, I. Imprimir é o quê? Ctrl, P, letra D. Ctrl, P é imprimir em qualquer programa. Pode ser no navegador, pode ser no Windows, no Word, no Excel, no PowerPoint, qualquer programa. Ctrl, P é imprimir. Resposta correta, letra D. No navegador, no browser, Google Chrome, um atalho de teclado permite adicionar a página atual, aquela que está exibida na tela, aos favoritos. Esse atalho de teclado é qual? Qual é a tecla de atalho do Google Chrome para você colocar uma página nos favoritos? Com a letra A, Ctrl, F, Ctrl, D, Ctrl, A, Ctrl, T ou Ctrl, V. Favoritos, Ctrl, D, letra B. Aí, quem não estuda para concurso, pode marcar aqui a letra A, ó, porque favorito começa com F, né? Aí a pessoa vai achar, ah, favoritos é F, Ctrl, F. Fica errado. Favoritos é Ctrl, D. Ctrl, F é localizar ou pesquisar palavra na página. Ctrl, A, selecionar tudo. Ctrl, T, nova guia. E Ctrl, V, colar. Essa é uma questão da FGV de 2014, mas ainda é atual, porque é cobrado ainda em provas nesse ano que eu estou gravando o vídeo, que é 2024. Beleza? Resposta correta, letra B. Assinale o conjunto de teclas de atalho, não, de atalho de teclado, né? Utilizados no Google Chrome, que na ordem servem para ativar ou desativar o modo de tela cheia, abrir uma nova aba e atualizar a página atual. Ó, tela cheia, para você colocar a página em tela cheia, é F11, que eu não coloquei lá na parte teórica, tá? F11. Onde eu tenho F11? Na letra A, na letra B. A C está errada, a D também e a E também. Abrir uma nova aba ou nova guia é Ctrl, T. Letra B e a resposta correta é a letra B. Ó, F11, Ctrl, T e Ctrl, R. Ctrl, R é atualizar a página, tá? Outra tecla também que você pode atualizar a página é F5, que a maioria das pessoas conhece só F5. Mas Ctrl, R também faz a mesma coisa. Ctrl, R e F5, atualizar a página. Resposta correta, letra B. E essa é uma questão atual aí da FGV de 2023. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no meu canal, para resolver mais questões de informática gratuitamente, clique no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita lá Romilton, Romilton Júnior Informática, bota para pesquisar. Vai aparecer minha foto e o nome do lado, clica no meu nome. Aqui tem as guias do meu canal na página inicial. Arrasta para o lado, você vai achar comunidade. Clique em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso para você responder. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela, nesses dois cards abaixo, tem o link das aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.